O Jesus vamos pelejar, prosseguindo o nosso andar E com Ele, então, no céu, nós iremos a paz gozar Lutemos todos contra o mal, e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general, e a glória do pobre Em Jesus temos nosso poder, avancemos já sem temer Confiando no Seu amor, vamos lutar até vencer Lutemos todos contra o mal, e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general, e a glória do pobre Crentes para Jesus olhar, pela fé sempre se lutar Ao inimigo ao combater, o Evangelho anunciar Lutemos todos contra o mal, e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general, e a glória do pobre A Escritura nos diz assim, que Jesus é pra ti Ele é o nosso general, e a glória do pobre No caminho a luz verás, quem nos leva ao céu enfim Lutemos todos contra o mal, e vamos a Jesus seguir Ele é o nosso general, e a glória do pobre Lutemos todos contra o mal, e vamos a Jesus seguir